Jeremias capítulo 33 verso 3 está escrito Não é clamar o homem, que maldito homem que confia no homem, confia no Senhor E saiba que Deus está com seus ouvidos atentos, braços estendidos pronto para acudir você, atender você Mas tenha atitude, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração E Jeremias 33 verso 3 clama a mim, clama, clame, suplique e o Senhor vai te responder E quando Deus responde as nossas lutas, o momento a qual a gente está vivendo Nós nos aquietamos, vamos entender que tudo tem propósito Porque nós achamos que muitas vezes estamos sofrendo por quê? Será que estou sendo assolado? Será que Deus está me disciplinando? Será que Deus está de mal comigo? Saiba que Deus está te preparando para coisas grandiosas Certa vez Paulo estava vivendo um momento muito difícil E ele disse, Senhor não suporto mais, estou sendo esbofeteado por Satanás E o Senhor não faz nada E o Espírito Santo de Deus disse para Paulo A minha graça te basta O meu poder se aperfeiçoa no teu sofrimento E Paulo quando entendeu que a graça do Senhor aqui o bastava Ele entendeu, quer dizer, quando estou fraco é que sou forte Sim, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, no nosso sofrimento Saiba que Deus está te preparando para coisas grandes E a Bíblia fala que se o grão de trigo não morrer, ele fica só Mas se morrer vai produzir fruto Saiba que muitas vezes passamos por adversidades, dor, perdas Tem propósito, amadurecimento do nosso caráter Deus quer...